Legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Agradeço a presença dos deputados Busco, deputado Binda Ambulância. A presidência informa que não há ata a ser líder por ser tratada a primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Banco do Nordeste do Brasil, em atendimento ao requerimento 2577-2023, informando que o banco possui linhas de crédito compatíveis com o financiamento de unidades de geração solar fotovoltaicas, que sejam FNE Sol, Pronaf Bioeconomia e o Agro Amigo Sol. Oficio do Ministério de Minas e Energia, em atendimento ao requerimento nº 3.168 e 3.169, de 2023, informando que o atraso no repasse ao CEFEM ocorreu devido a problemas nos sistemas internos, somado à greve ocorrida no órgão. Esse pagamento, no entanto, somente ocorrerá quando a Agência Nacional de Mineração, a ANM, elaborar normas relativas à forma aos critérios de cálculo das parcelas previstas. Até lá, o pagamento ficará pendente aos municípios afetados. Para isso, o Ministério de Minas e Energia fixou um prazo de até 60 dias para que a ANM elabore tais normas. O FIS da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, em atendimento ao requerimento 3.170, barra 2023, informando que a implantação do suprimento de gás natural é competência da GASMIG, a qual deve avaliar a viabilidade econômica e estrutural de extensão da atual rede de transmissão até o município de Montes Claros. Deve-se avaliar também a necessidade de realização de leilão para geração térmica e para a construção de infraestrutura necessária e a disponibilidade energética estrutural para instalação de termoelétrica no local. O FIS da Companhia Energética de Minas Gerais prestando informações relativas ao requerimento 3.630, barra 2023, no qual afirma que estão sendo realizadas obras no Estado como a construção de 200 novas subestações que contemplarão as regiões Norte, Leste, Jequitonha e Mucuri. A exemplo, a empresa cita os investimentos na construção de subestações nos municípios de Gramogol, São Romão, Buritizeiro, Taiobeiras, Coroaci e Felizlândia. Além disso, também serão beneficiados os municípios Buritizeiro, Corvelo, Montes Claros, Medina e São Gonçalo do Rio Preto. O FIS da Companhia Energética de Minas Gerais em atendimento ao requerimento 3.631, 3.632 e 3.634 e 3.633. Informando os investimentos na ordem de 5 bilhões entre 23 e 27, sendo que uma parcela desses investimentos beneficiará o município de João Pinheiro, a saber, 18,7 milhões em obras de média de tensão, MT, baixa tensão, BT, 37,6 milhões para a construção de novas duas subestações de alta tensão no município de capacidade da SE João Pinheiro I. Informa que o município de João Pinheiro, que possui 25 mil unidades consumidoras, conta com o posto de atendimento presencial e atende, que não é necessário, o aumento de número de postos de atendimento, tendo em vista que o número de atendimento realizado pelo posto existente é capaz de suprir a demanda, ademais, informa os serviços executados no período de 2017 a 23, no município de João Pinheiro, dentre eles manutenção preventiva, como pó de limpeza de faixa, inspeção de redes urbana e rural. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de Leis 228-23, deputado Gil Pereira. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Caporezzo. Excelente, senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que se subscreve, requer, vossa excelência, nos termos do artigo 223-7 do regimento interno, seja encaminhado ao diretor, presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir informações acerca das constantes quedas de energia em várias cidades mineiras que estão afetando o desenvolvimento local e acarretando prejuízos aos usuários. Deputado Caporezzo. Outro requerimento, deputado Busco, o deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105 do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Araxá, para debater a constante falta de energia nas cidades do Alto Paranaíba, tanto no perímetro urbano, quanto nas áreas rurais, uma vez que os produtores do agronegócio têm sofrido prejuízos inalculáveis, calculáveis, com a perda de insumos da produção de leite e do gado, entre os outros produtos, além da danificação do maquinário decorrente da interrupção da eletricidade. É em discussão. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o deputado Busco. Caro presidente, deputado Gil Pereira, caro membro e vice-presidente dessa comissão, vindo à ambulância, consultoria dessa nossa comissão de Minas e Energia, primeiro manifestar a nossa satisfação e alegria de estarmos retomando os trabalhos desta comissão, nesta reunião ordinária, desta quarta-feira, primeira deste ano de 2024. Desejo a todos excelentes trabalhos e que esta comissão possa, a exemplo do ano passado, ser extremamente propositiva, debatendo temas tão importantes como foram debatidos no ano passado. E a gente sabe que nós temos demandas, grandes demandas para que nós possamos discutir, encaminhar e debater no âmbito dessa comissão. E trago aqui, senhor presidente, nesta primeira sessão, um requerimento que nós já havíamos protocolado anteriormente, propondo aí uma audiência pública desta comissão, da Comissão de Minas e Energia, juntamente com a CEMIG e também a FAENG, e os produtores rurais, lideranças políticas, prefeitos, vereadores, e os interessados com relação a esse assunto, junto à CEMIG. E, desta vez, estamos propondo que essa audiência pública possa ocorrer em Araxá e extensivo ali a todo o Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro. E o motivo já é do conhecimento de todos, porque nos últimos meses, desde novembro, dezembro e janeiro, nós tivemos uma falta de energia de forma recorrente, preocupante, no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, e, pelo nosso conhecimento também, em várias outras regiões, exemplo do Noroeste Mineiro e tantas outras regiões, e, lamentavelmente, falta de energia com um tempo muito grande de restabelecimento. Num passado não tão distante, nós já tínhamos esse tipo de problemas, porém, eram problemas que eram solucionados dentro do prazo de 10 horas, de 12 horas, e agora não. Nós tivemos problemas que levaram dois, três dias para que essa energia pudesse ser restabelecida. E o que aconteceu durante essa falta de energia? Um prejuízo incalculável, principalmente aos produtores rurais. Lamentavelmente, presidente, eu que sou do meio, sou produtor rural, tenho uma amizade muito grande com inúmeros produtores rurais, o meu pai é produtor rural, também, da mesma forma, foi vítima de grandes prejuízos, não só com a perda do leite, porque o laticínio, quando ele vai lá buscar o leite na propriedade rural, existe uma exigência de que o leite que está ali armazenado no tanquinho, ele não pode estar com uma temperatura acima de 5 graus. Então, se chegou lá o laticínio, o leite que esteja lá no tanquinho, que seja 2 mil litros, 5 mil litros de leite, se ele estiver com a temperatura acima de 4, 5 graus, acabou o laticínio, não leva esse leite, resta tão somente ao produtor rural jogar aquele leite fora, lavar o tanquinho para armazenar as próximas ordenhas. E, além desse prejuízo de ter que desfazer desse leite, você tem também as doenças inerentes do atraso da ordenha deste gado, que aí vem a mamite e tantos outros problemas, onde um gado que é um gado considerado de alta genética, a partir do momento que ele tem um problema, uma vaca tem um problema de mamite, ela perde um peito e essa vaca que vale 10 mil, 15 mil, 20 mil, ela passa a valer o preço de peso e passa a ser um produto a ser negociado direto com o frigorífico. Então, o prejuízo é imenso. Sem dizermos, com relação também à questão de pivô, queima de motores, porque se acaba a energia, volta a energia, isso tem uma queda, uma oscilação muito grande de energia, tanto e principalmente na retomada da energia, e está ocasionando a queima de motores. Então, são prejuízos incalculáveis, e nós estamos falando aqui de uma classe que já sofre muito com relação à questão dos intempéries, a hora falta chuva, a hora tem chuva em excesso. Então, quer dizer, é uma classe que, vamos dizer assim, que já não vamos dizer sofrida, não, mas é uma classe que realmente é diferenciada e que enfrentam já no dia a dia muitas dificuldades. Então, nós precisamos de debater exaustivamente, junto à CEMIC, com a participação efetiva da representatividade dos produtores rurais de Minas Gerais, que é a FAENG, dentre outros segmentos, o SEMG, para que realmente nós possamos buscar uma solução de imediato para esses problemas tão recorrentes. Nós sabemos e foi dito aqui, já ouvimos aqui pela CEMIC, de diversos investimentos que estão sendo programados e já estão sendo feitos. Exemplo de levar até o homem do campo a questão da rede trifásica, que é importante. Sim, ok, ter rede trifásica no campo é importante, porque a monofásica hoje já não atende mais. É importante que tenhamos mais subestações em vários municípios para poder aumentar a demanda de energia, porque hoje realmente a energia ofertada não é suficiente, não só para o homem do campo, mas também para a água e indústria e até mesmo para os investimentos nas cidades. Mas tem uma questão, presidente, que nós temos que debater com a CEMIC, que eu acho que vai minimizar e muito esse problema desta falta de energia, sobretudo nas propriedades rurais. A questão da manutenção. Manutenção. Acabou. Acabou. A gente não vê manutenção como era feito antes pela CEMIC. Quando a CEMIC tinha ali o seu quadro de servidores da própria CEMIC, com a sua frota da CEMIC, a gente tinha uma manutenção permanente nessas redes, nessas linhas, sobretudo na zona rural. Hoje isso não acontece mais. Hoje está praticamente quase todo o serviço da CEMIC terceirizado e o que a gente vê são as terceirizadas, são as empresas prestadoras de serviço, buscando uma solução para um problema que, de repente, poderia não estar existindo, se nós tivéssemos, de fato, a manutenção dessas redes. Então, qual é o problema recorrente hoje na zona rural? É uma queda de um eucalipto, é uma queda de uma árvore em cima de uma rede que vai ocasionando um problema a quilômetros de redes e que afeta dezenas e dezenas de produtores rurais? Por que não detectar esse problema dessa árvore que está em risco de cair sobre essa rede? Enfim, questão de árvores, questão de vegetação que hoje estão atingindo essas redes e que fazem com que realmente ocorra esse problema. Então, é uma questão, no meu entender, não sendo aqui técnico e muito menos querendo entrar nessa questão de mérito técnico, mas o que está faltando hoje chama-se manutenção. Lá no passado, quando existia uma estrutura boa da Semig, de servidores capacitados, de uma patrulha com caminhonetes, e que era comum a gente andar pela zona rural e a gente ver constantemente esses caras da Semig, mesmo fora do período de chuva, percorrendo essas redes, dando essa manutenção, acontecia problema? Acontecia sim, mas era num grau muito menor do que hoje. Então, hoje, os problemas são demais da conta e nós entendemos que é essa falta de manutenção. Então, por isso, nós estamos com essa proposição para que nós possamos aprofundar esse debate, presidente, essa discussão junto à Semig. A gente vê que realmente a Semig tem procurado fazer os investimentos necessários para aprimorar o fornecimento de energia. Nosso governador, Romeu Zema, tem dado total apoio à Semig desde o primeiro mandato para que realmente a Semig possa melhorar a qualidade de prestação de serviços. mas eu acredito que nós estamos faltando assim, a Semig está faltando com algo muito pequeno que é esta questão da manutenção. E é sobre esse assunto que nós queremos promover esse debate. Agradeço vossa excelência, agradeço o deputado Binho por estar abraçando conosco esta causa e espero que a gente possa, de fato, levar uma resposta aos nossos produtores rurais, porque, de fato, você não tem mais o que falar. Como eu, com certeza, vossas excelências devem receber em seus gabinetes constantes reclamações dos prefeitos, dos vereadores, dos produtores que nos ligam, ô, deputado, pelo amor de Deus, nos ajude, aí tem dois dias que falta energia na minha roça. E eu não tenho um gerador. Um gerador para atender a minha demanda custa mais de 50 mil reais, o leite que eu produzo aqui não me dá condição financeira para comprar esse gerador. Então, a gente está ligando a CEMIG para poder pedir um restabelecimento de energia. Então, acho que nós temos que mudar essa página e espero que a gente possa fazer isso o mais breve possível e, sobretudo, a nossa CEMIG. Muito obrigado, presidente. Parabenizo você, deputado Bursko, pelas suas palavras e faço dar suas as minhas palavras também, que já vem falando de muito tempo e, realmente, a CEMIG tem investido, tem construído as substações, o Minas Trifásico e eu tenho sempre ido lá, falado com o doutor Reinaldo, presidente da CEMIG, também o João Paulo, que é diretor de relações funcionais, o doutor Marney, que é diretor de distribuição e o Eliezer. O Eliezer, coitado, o Eliezer, é nosso braço direito lá, eu ligo para ele sábado, domingo, à noite, de madrugada, no feriado, e ele sempre atende com boa vontade. E, por coincidência, que, na hora dessa reunião, está acontecendo, o prefiro Buritizeiro, o Pedro Braga, me ligou, cobrando, porque tem uma escola municipal e um CEMEI lá que vai ser inaugurado, está precisando realmente da conexão, já foi pedida, mas, enfim, o atendimento das pessoas são boas, agora, realmente, é o que você colocou aí com muita propriedade, as empresas que são contratadas da CEMIG precisam realmente de ter essa celeridade para que a gente possa retomar quando cai a energia, principalmente na zona rural, a questão pivô, enfim, todos os maquinários estragam e causam um prejuízo muito grande para o agronegócio. E, sem contar que, em Estados Unidos Gerais, o agronegócio está crescendo muito, com muita celeridade, e, sem energia, não há desenvolvimento. Então, nós precisamos muito da CEMIG, tenho falado sempre que a CEMIG é a maior mola para o professor de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, e, por isso, precisamos dela realmente com celeridade para atender todos os que a procuram. Em votação, o requerimento do deputado Bosco, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovados. Passa a presidência para o vice-presidente B, para que ele possa ler o requerimento de minha autoria. Assumindo os trabalhos da comissão, no requerimento de comissão nº 6891, barra 2024, excelentíssimo senhor presidente da comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto, do regimento interno que seja realizada audiência pública para debater o potencial do agave, planta típica do semiárido para a produção do biocombustível. Sala de comissões, 1º de fevereiro, assina Gil Pereira. Deixa só 30 segundos aqui. Muitas pessoas não sabem o agave. O agave é que, lá no México, é tipo a cana-de-açúcar que faz a tequila. Então, e ela é no semiárido. Então, a Shell com a Unicamp está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu já pedi ao ministro de Minas e Energia, e ele já atendeu prontamente para que a gente possa dar celeridade nesse projeto, porque isso é redenção de todo o semiárido do Brasil, e aqui no Norte Minas em especial. E só uma pergunta, o formato é próximo da cana-de-açúcar mesmo ou ela é diferente? Ela é menor. Mais rasteira. Parece um... como é que chama? Um pé de pimenta. Ela é rasteira, pequenininha, baixinha, mais larga. Legal. Requerimento de comissão número 6.892, barra 2024. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada a visita desta comissão à Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, para conhecer o projeto BRAVE, Brasil Agave Develop Me, que estuda o potencial do agave, planta típica do semiárido para a produção do biocombustível. Sala de comissões, 1º de fevereiro de 2024. Assina Gil Pereira. E o requerimento de número 6.953, barra 2024. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, quinto, do regimento interno que seja realizada a audiência pública no município de Ibiaí, para debater com a SEMIG os motivos da constante falta de energia e picos que ocorrem no município e quais são as medidas que estão sendo tomadas para solucionar o problema. Sala de comissões, 7 de fevereiro. Assina deputado Gil Pereira. Em votação, os requerimentos que foram lidos. Os deputados favoráveis permanecem como estão. Os contratos manifestem. Aprovados os requerimentos. E devolvo a presidência ao nosso líder, presidente dessa comissão, Gil Pereira. Agradeço o deputado Binda Ambulança, nosso vice-presidente. Agradeço o deputado Busco. por dizer que esse ano vamos continuar tendo muito trabalho, mas, desde já, eu quero agradecer e, pode ter certeza, a Bolsa, nós vamos marcar essa audiência o quanto antes na cidade de Araxá. Conto sempre com a competência de todos que colaboram nessa comissão. Então, eu quero dizer que vamos combinar com o presidente da Assembleia, o deputado Luiz Tadeu Leite, para ver a disponibilidade da agenda, para que a gente possa ir o mais rápido possível para debater com os produtores de Araxá e do Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro também. Muito obrigado a todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.